Procrastinação, vamos lá, procrastinar é você estar sempre adiando coisas, né? Você deixa de fazer de imediato uma coisa, vai adiando pra amanhã, pra depois da manhã e pra nunca mais. Você acaba não fazendo. Uma coisa clássica da procrastinação é aquela dieta que você sempre diz que vai começar a fazer, começa a fazer hoje, meio-dia você já para, né? Procrastinação. A gente tem que ver o seguinte, a procrastinação, ela é comum que a gente tenha algum nível de procrastinação em determinado assunto, dificuldade de priorizar coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Porque aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte, hoje o grande problema da procrastinação hoje chama-se rede social, tá? Celular. As pessoas hoje, elas sentam pra fazer alguma coisa com o celular do lado, tá? E aí ela começa a fazer, entra uma notícia, chega uma mensagem no WhatsApp, né? Ah, alguém vai lá e te dá um sinal no Instagram, viu aquilo, sabe das redes em geral. O que que acontece? A pessoa não consegue mais priorizar. E é uma coisa inacreditável, tá? O sumidouro de tempo que é a rede social, né? Porque você fala assim, vou ficar 15 minutos, você passa 3 horas na rede social. E você tá perdido, por quê? Porque você abre milhões de possibilidades, você começa a entrar na vida de um, daqui a pouco, uma coisa dá um link pra outra coisa, pra outra coisa, pra outra coisa, olha o que você vê, meu amigo. Você tá perdido, você acaba esquecendo até o que você foi fazer, né? Você dá um Google, daqui a pouco você vai na mensagem, você vai no Instagram, sabe? Você esqueceu do que você estava realmente fazendo ou procurando, tá? Então, procrastinação é uma coisa que hoje a gente tem que parar e pensar muito. E é preocupante demais, tá? É interessante porque, por exemplo, existe um gráfico, né? É nítido, quando aparece que uma pessoa tem um nível alto de procrastinação, essa pessoa tá com um nível alto também de ansiedade, né? Essa coisa da ansiedade e procrastinação, elas estão andando juntas. Por quê? Porque você tá deixando muita coisa pra cima da hora, cara. Você entra numa crise de ansiedade, né? Mas você, essa coisa do status de ansiedade, você sabe que você não tá dando conta daquilo que você tem que fazer. Uma outra coisa também que todo mundo hoje vive essa coisa de excesso de estímulo fazendo você desvincular daquilo que tem que ser feito, né? Uma personalidade, o PTH também tende muito a isso. Por quê? Porque independente das redes sociais, ele tende a pensar mil coisas ao mesmo tempo. Ele reproduz na cabeça o que a rede, o que faz, né? Te levando pra várias coisas ao mesmo tempo. Agora, você imagina o TTH nas redes sociais, né? É 10 a 0 pra rede. E tem uma coisa tão interessante na rede social. Você vê que a rede cada vez mais evolui mais pra capturar a sua atenção. Antigamente, você tinha uma questão, uma plataforma, que não tinha o tal do stores, né? Não tinha o tal do store. Por que o store foi criado, foi colocado? Por quê? Porque o store sai do ar. Então, cria-se uma urgência, né? Por exemplo, o feed. O feed fica ali, o que você postar fica ali. Quando entrou o store, rapidamente as pessoas, elas fazem muito mais acessos nos stores, né? Do que no feed. Por quê? Porque no feed fica. O outro não. O outro você quer saber o que a pessoa tá fazendo ali naquela hora, porque vai apagar. Isso é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas que fazem as redes sociais, são pessoas extremamente competentes, tá? em capturar o quê? A sua atenção. Porque a sua atenção vale dinheiro. E vale muito dinheiro, tá? É o tal do neuromático, que a gente já falou aqui. Quem diria? As pessoas que fazem redes sociais, ligadas ao marketing das redes sociais, elas são as pessoas que mais entendem de funcionamento cerebral, tá bom? A imagem captura muito mais a gente do que o som, ou qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Eles botaram o store, eles botaram, pra você botar som na imagem, né? Então, você tá capturando o cérebro de duas maneiras. Na imagem, no som, e não vai demorar, não vai demorar pra ter aroma no store também. Não sei como, eles tão fazendo de tudo, porque eles realmente estudam muito isso aí. Agora, é tão interessante, que as pessoas que vivem, que criaram as redes sociais, são as mesmas pessoas que não deixam seus filhos mais do que uma hora em rede social. Então, isso significa que eles têm noção exata do tamanho da captura que isso pode ser, do tamanho da procrastinação que isso pode levar. Então, eu sempre digo, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente vai ser capturado por isso, e a gente só vai ver o lado ruim da coisa, certo? Ó, tem um filme bacana pra você assistir, Dilema das Redes, tá? Assiste. Dilema das Redes. Se os criadores, cara, eles estão querendo diminuir o tempo, é porque isso tem um poder de captura no teu cérebro muito grande. É uma captura que faz com que você deixe de ter o controle do seu cérebro, né? O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir. Não só do nosso cérebro. Nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver, certo? Então, a gente precisa ter essa noção de que a vida, a gente tem que pautar, né? Qual o script da vida pra evitar procrastinação? O script é, eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã, tá? E primeiro eu faço as coisas que precisam e que devem ser feitas. Depois que eu vou me divertir, ou eu vou pra rede, tá? Não deixa nunca, não deixa nunca de fazer isso, tá certo? Meus amigos, essa foi a mensagem de hoje. Procrastinação em rede social, tá? Então, reflete um pouco mais nisso aí. Toma cuidado com o celular, porque senão você fica 20 horas no dia e não percebe. Até amanhã, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.